Não sei se isto é vida, como tu vais ver É uma bela vida, que há pra viver Tu e eu, o mundo que apareceu, tu vai também Só eu e tu sabemos bem, tu vai também És tu e eu, e eu e tu, o mundo está por nossa conta Tu e eu vivemos neste céu, tu vai também A vida de hotel Hotel dos Jotel